Triglicerídeo alto, triglicerídeo elevado. Na verdade eu não quero falar sobre o triglicerídeo em si pra você. Eu quero te contar uma curiosidade, quero te contar uma coisa muito interessante. Olha só, o triglicerídeo, ele é três moléculas de ácido graxo, também conhecido como gordura, que tá ligado num glicerol, por isso que é chamado tri, de três ácidos graxos, com um glicerol, é formado triglicerídeo. As gorduras são armazenadas na natureza, é como na forma de triglicerídeos. Agora, esse glicerídeo que faz a junção dos três ácidos graxos, é aquilo que você conhece como glicerina. É, aquele que faz sabão, aquela molécula que faz sabão. Na verdade é um álcool. O glicerol, a glicerina, é um álcool. Assim como o colesterol também é um álcool. Ah, não sabia que o colesterol é um álcool. É, o colesterol nunca foi, nunca será a gordura. O colesterol é um álcool, é da família dos álcools. A glicerina, se você junta ela com ácido sulfúrico, você gera uma coisa muito louca que você já ouviu falar sobre ela, que é a nitroglicerina. Nitroglicerina é usada em todo mundo para construir bombas. É, a nitroglicerina faz as coisas explodir. E olha a curiosidade. O cara que inventou a nitroglicerina, e o pessoal saiu por aí usando isso para explodir o mundo, literalmente, entre aspas, não é literalmente, é entre aspas, era o Alfred Nobel. Alfred Nobel. Você conhece o prêmio Nobel? Seja lá do que for, o prêmio Nobel é dado para um cientista que descobre uma coisa nova, uma coisa interessante. Pois é, o Alfred Nobel, ele se sentiu tão culpado por inventar a nitroglicerina que o pessoal usa para explodir coisas, que ele doou toda a fortuna dele para a ciência. Por isso existe hoje o prêmio Nobel. Nobel da paz, Nobel de medicina, Nobel de química, Nobel de seja lá que Nobel for, tá? Além da pessoa ganhar o prêmio Nobel, ficar notoriamente conhecida, ela ganha um milhão de dólares. Então, esse dinheiro, essa riqueza do Alfred Nobel, ela ficou para a ciência. E até hoje se reparte essa riqueza, porque a riqueza dele, ela foi colocada em um fundão, um fundo, né, que vai gerando mais dinheiro, juros, essa coisa toda aí do mundo financeiro. Mas é muito interessante, porque a glicerina que gerou a nitroglicerina, é o mesmo glicerol que está no seu triglicerídeos. Quando você come uma gordura em forma de triglicerídeos, a hora que ela chega lá embaixo para ser absorvida, é a mesma coisa de atravessar uma cerca. Imagine atravessar uma cerca. O triglicerídeos é muito grande, ele não atravessa a barreira do intestino para cair na corrente sanguínea. Então, vem aí as enzimas especializadas e dá uma cortada nos ácidos graxos, separa o ácido graxo do glicerol para atravessar a cerca, que é o lugar da absorção. Isso aqui é uma conjetura, tá? E aí do outro lado da cerca, lá no seu fígado, nas células especializadas, vai ter outras enzimas que vai juntar esse glicerol de novo com os três ácidos graxos e vai fazer triglicerídeos de novo para guardar ou para ser queimado aí como energia. Curiosidade para você. Que coisa louca, né? Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho